Cara, espero que hoje eu entenda alguma coisa, né cara? Porque se eu não entender nada, já sabe. E antes de começar essa aventura, deixa aí embaixo seu joinha, já se inscreve no canal. E é isso aí. Sem maiores enrolações, vamos nessa! Vamos lá então, senhoras e senhores, vamos dar uma olhada aqui. A gente já sabe o que tem que fazer, né? A gente já sabe. Então vamos lá ver se dessa vez, cara, se de verdade eu consigo passar nesse bagulho, velho. E se eu consigo passar de verdade nesse negócio, cara? Que não é possível que eu não passe uma noite, Geeks. Não é possível isso, cara. Não é possível. Eu posso andar pra lá? Jogo xarope, hein? Não, tudo bem. Sem problema. Então, os caras me criam The Joy of Creation, que eu só posso andar 3 metros pra cada lado. Que bacana, hein? Muito bacana aqui, ó. A gente pode entrar. Isso, muito bom, muito bom. Tem como ligar a câmera aqui? Não, né? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, senhoras e senhores. Ok, muito bom. Bacana, bacana, ok. Cadê a câmera? Já levantou? Não levantou? Tá ali, tá dormindo ainda, cara. Tá dormindo, é. Os perigos é assim, né, cara? Dorminhoco, né, cara? Brincadeira. Oh, não sabia que esse aqui... É o F, achei... Oh, é muito bom, hein? Muito bom. Não sabia mesmo, hein? Não sabia. Tá, vamos lá. Meia-noite, meia-noite. O cara do telefone ainda deveria estar falando, né? Cadê, ó? Câmera 9. Ah, levantou. Já é alguma coisa, né, cara? Finalmente. Ó, começou a andar, hein? Olha como ele anda, cara. Olha como ele vai, hein? Olha como vai, hein? Ó. Vai bem, vai muito bem. Já, já ele aparece ali. Mas e aí, Geeks? Tá gostando desse jogo aqui? Cara, esse jogo até que legalzinho, né, cara? Me dá vontade de jogar. Ele é bem bacana aqui, ó. Fica clicando ali, a força do vento, né? O wind power, a força da ventilação. Porque se não tiver ventilação, eu fico louco. Vem aí um tal de Shadow Freddy, meu. E aí, dá um dump de escara na gente aí, meu. Porque ele é maluco, cara. É, não. Mas por que ele é maluco? Porque, aparentemente... Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, câmera 5, hein? Daqui a pouco ele vai chegar na 4, hein? Se chegou na 4, ferrou. Por que ele é maluco? Eu não sei, cara. Mas que ele é uma alucinação, como quase tudo nesse jogo, tirando o próprio Spring Jump, ele é. Ele é. Exatamente. Viu, senhoras e senhores? Muito bom, muito bom, muito bom. Vem, amiguinho! Ha! Cadê? Tem uns alguém aqui? Para lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não tem nada aí, não, hein, amiguinho. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Você viu? Não tinha nada. Ok. Wind power. Daqui a pouco ele aparece ali, ó. Vem. Vem pra biometria. Olha ele ali. Oi, amiguinho. Bobão, bobão. É o Spring Trap e ele. Ele deve se sentir muito otário, né? Porque, tipo, ele entra na sala e fala, eu vi alguém ali. Aí, do nada, quando ele vai ver, não tem mais ninguém. Ah, que otário, velho. Vamos lá, vamos lá. Desce aqui. Muito bem. Aí, ele vai descer. Ok. Ele vai chegar ali, ó. Vai fazer... Ó, escuta. Vai embora. Ele faz o sabre de luz. Eu não entendo até agora o que é esse sabre de luz aí. Mas ele faz, tá bom? E é isso que importa, ok? Muito bom. Muito bom. E aí, amiguinho? Tá bom. Opa, wind power, né? Por favor, né, família? Cadê aqui? Olha isso. Muito bem. Ele dá a volta? Acho que não, né? Vamos dar uma olhada aqui agora, senhoras e senhores. Que eu acho que a gente pode... É, agora ele apareceu. E eu espero não tomar de upscar pra ele, né, cara? Porque eu já tomei outras vezes e não entendi. Não entendi mesmo, senhoras e senhores. E quando a gente fala que esse jogo aqui tem uma pegada de Joy of Crush, tem mesmo. Tem uma baita pegada de Joyzinho. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Eu não escutei nada. Mano, eu juro por Deus que se não foi isso, cara. Cara, eu não consigo entender esse jogo, cara. Eu não consigo. Eu só consegui, acho que, uma única vez, cara, dar jumpscar nele. Será que ele faz três sons? É bem possível que ele só faça três sons, hein, Giggs? É possível que ele faça três, mas eu gostaria que não fizesse nenhum, na verdade. Mas já que ele faz isso, eu não posso dizer nada, não posso citar muita coisa. Ah, é um tédio, realmente. Abaixa aqui. Eu nem sabia que eu podia abaixar. Ah, agora sim. Agora eu já sei que eu posso abaixar, ok? Então tá, mais uma vez eu vou até esperar um pouco, né, porque até o cara do telefone falar, meu... Exatamente, eu falei o seguinte, quando tava você vendo, eu falei que esse jogo é incrível. O melhor jogo que eu joguei na minha vida, que eu nunca tinha visto um jogo mais legal que esse, entendeu? Com certeza, com certeza. Não, é... Galera, já deixou seu joinha? Já se inscreveu no canal pra auxiliar a família Geek em crescimento aqui no nosso canalzão, senhoras e senhores? Já, velho? Se não deixou o like, deixa o like agora. Você que é novo, gostei de você, será muito bem-vindo. Quero te ver aqui em outros vídeos. Então deixa aí embaixo, sua inscrição, seu joinha, não perde nada não. Porque, cara, são três vídeos todos os dias... Eita, levanta... Ó, é a primeira vez que eu joguei levantando. São três vídeos todos os dias, aliás, quase todos os dias. Eu tô cansado recentemente e é quase que não sai vídeo, né, cara? Mas é isso aí, cara. É, sempre um ar de muita animação aqui no canalzão, entendeu? Uma coisa muito boa, muito babela, muito babela, muito, 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 muito boa, muito legal, muito bacana, sério, isso é muito boa. Eu vou assentar nessa cadeira aqui, não tem nada pra fazer mesmo, né? Olha aí, ó, eita, levanta, eu fiquei com preguiça. Vamos ver, ó. Ele tá chegando aí, né? Ele tá chegando, tá chegando, com certeza ele tá chegando. Não? Nada não? Será que o Foxy faz três barulhos? Eu acho que ele faz, hein? O primeiro ele movimenta... É, talvez faça, hein? Talvez faça. Eita, ele tá chegando, hein? Ele tá chegando, hein? Ele já... Aí, ele já tá chegando, né? Já tá ali. Já tá ali. Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E a gente corre aqui, agacha o quê? Vambora, 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 vambora. É isso aí. Ele chegou, no que ele chegou, a gente abaixou, ele vai fazer o... Ó, olha ali. Olha, você viu o sabre de luz que ele fez? Ele fez um sabre de luz, ele faz o... Eu não entendo o que é esse... Mas ele faz um... Né, cara? Evidentemente ele faz, né? E aí, bobão? Posso ver até aqui? Aí, seu lixo! Vem aqui! Vem aqui, seu lixo! Literalmente. Gente, achei que ele tava voltando. Ai, que medo. Por um segundo eu achei que ele tava voltando, cara. Eu juro pra você, cara. Olha como ele pisa. Ele pisa e faz assim, ó. Toda vez que ele pisa, ele fica estranho. Você viu? Você percebeu? Sacou? Sacou o que eu era aqui? Pelo amor de Deus, cara! Que porcaria é essa aqui, hein? Eu vou... Só no olhinho aqui, ó. Só no olhinho, hein? É, o primeiro barulho ele anda. Ah, acho que entendi. Ah, acho que agora eu peguei. Tem que fazer o toque-toque. Ó, não foi ainda. Não foi ainda, hein? É agora! Ah, tá! Entendi! Sério que é isso? Ah, tá! Entendi! Agora eu entendi. Cara, ele tem que fazer o toque-toque mesmo. Eu acho que agora é que eu entendi. Cara, demorou 57 vídeos pra entender. Ah, mas era muito fácil. Por que que ele não disse? Talvez ele tenha dito nas mensagens. Eu não ouvi. Mas tudo bem. Mas é muito mais fácil agora. Olha ele chegando ali, ó. Oi, amiguinho! Tudo bem, amiguinho? Ai, ai, ai! Corre, 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 corre. Ai, ai, ai! Espero que ele não entre nos dutos. Porque se ele entrar no duto, eu vou ficar chateado, hein, cara? Chegou ali. Fez um uou, 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 uou. É, ele acha que ele é um... Mano, o Spiglethop chega a entrar no duto alguma hora? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Realmente eu não faço ideia. Beleza, coração. São três amarelas. Chegamos à metade, hein? Primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que você... Seria incompetência? Talvez. Não sei. Talvez seja. Ok, não escutei nenhum toque-toque. Mas deixa eu dar uma olhada. É aqui que eu vejo? Não quero abrir a porta. Ahn. Tá. Ó, já tá no meio. Já tá no meio. Um barulho fez. Dois barulhos fez. Dois barulhos fez. Ó, segundo. Segundo. Segundinho, hein? Ah, eu acho. Eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida, cara. Não faz sentido. Se joga é um lixo. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Muito bem, senhoras e senhores. Esse jogo não faz sentido. Eu não jogo mais ele. Eu não jogo mais ele no canal, ok? Enquanto eu não entender, eu não vou jogar. Então é você aí que tá gostando. Tá se divertindo aí a minha cara. Eu não gostei desse jogo. Eu vou deixar aí a sua sugestão de não jogar esse jogo, entendeu? Porque eu não entendi. Ganks, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima oportunidade. Beijo, abraço. Fê em Deus. Valeu e fui. Tchau, tchau.